Retira a sua barca no mar, e a água mandou a pisar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Retira a sua barca no mar, e a água mandou a pisar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Retira a sua barca no mar, e a água mandou a pisar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Retira a sua barca no mar, e a água mandou a pisar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Retira a sua barca no mar, e a água mandou a pisar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Retira a sua barca no mar, e a água mandou a pisar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar Se hoje não pode despertar, se despertar no mar E também é emocionada Que era ela, na ponta do mar Que é a ponta mais linda Para o mar e o mar e o mar e o mar Que era ela, na ponta do mar Que é tendendo o seu amor Para mim, a vez do ar E com quem é que está na vela da praia Que era ela, na ponta do mar Que era ela, na ponta do mar A luz estava a humilhar Que é tendendo o seu mundo, seu amor Que era a ponta do mar De repente, uma bunda de coro marquina E se aprende, não se amar De repente, uma bunda de coro marquina E se aprende, não se amar De la erva, na ponta do mar Se conta mais linda, mamãe, levanta De la erva, na ponta do mar E se aprende, não se amar Para me abençoar, é só Eu escrevi no meu perigo na areia Direto a sangue pra isso, é Eu escrevi no meu perigo na areia Que todo o mar, não dura para ser Que a paz tem mais linda e que precisa ser real Eu escrevi no meu perigo na areia 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 E então, o mar Eu escrevi no meu perigo na areia Eu escrevi no meu perigo na areia Obrigado por assistir.